Demora quanto tempo que você pegar o dinheiro? A senhora pegou um crédito, depende das pessoas que já estão na fila de espera. Então assim, nem depende da nossa análise, depende da fila de espera. Se a senhora pegou um crédito produtivo agora, por exemplo, tem muita gente com a ficha já pronta para ser analisada. Mas há fichas que não vão ser referendadas? Há sim, igual eu falei a princípio. Se a senhora não tem uma renda necessária para pagar, se vai comprometer a sua renda mensal, a comida, enfim, essas coisas todas que vão ser analisadas na ficha, aí o crédito não é liberado. Nós ligamos para a senhora, se ela vai até o banco, nós falamos para a senhora, olha, o crédito da senhora não foi liberado por isso e por isso.